Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Teatrão está pronto para receber jogos da segunda fase da LDB Usamos Coquiz, para oferecer a melhor experiência possível ao usar nosso site. Ao continuar, sua navegação, você concorda que podemos armazenar Coquiz em seu dispositivo. Usamos Coquiz para oferecer a melhor experiência possível ao usar nosso site. Ao continuar, sua navegação, você concorda que podemos armazenar Coquiz em seu dispositivo.